A relação Portugal-Brasil começou há muito tempo, há mais de cinco séculos, como todo mundo já sabe. Mas, de uns tempos para cá, a relação entre os dois países tem ficado cada vez mais estreita. E essa ponte aérea tem sido embalada por uma trilha sonora composta por canções de artistas portugueses e brasileiros. A Sociedade Portuguesa de Autores representa os interesses de mais de 20 mil autores portugueses e estrangeiros e gera os direitos dos autores. A SPA é uma cooperativa fundada em 1925 para a gestão e representação dos direitos de autor de todos os segmentos artísticos. Já a União Brasileira de Compositores é uma associação dirigida por autores, cujo principal objetivo é a defesa e a promoção dos interesses dos titulares de direitos autorais. Além, é claro, da distribuição dos rendimentos gerados pela utilização das músicas. Fundada em 1942, a UBC atua com excelência em tecnologia da informação e transparência, representando mais de 40 mil associados. O Papo de Música celebra o acordo de reciprocidade entre essas duas sociedades. Por isso, a SPA e a UBC estão juntas nessa ponte aérea Portugal-Brasil. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Papo de Música, essa ponte aérea Portugal-Brasil, que tem recebido vários artistas que fazem dessa conexão, dessa ponte transatlântica, uma ponte afetiva, uma ponte musical e cheia de cultura. E nós, brasileiros, precisamos abrir os corações e abrir os ouvidos para essa nossa cultura lusófona. Afinal de contas, somos irmãos, falamos a mesma língua e ela também nos une. Hoje, eu estou recebendo duas artistas consagradíssimas. Uma é exuberante, nós conhecemos muito bem. Ela faz um papel muito importante na cultura brasileira há décadas. Eu me lembro muito de cantar junto com ela, pequenininha, vendo na TV. A minha mãe é apaixonada por ela, então é com muita alegria que eu estou recebendo o Papá de Belém, maravilhosa. Boa noite, Papá. E estou recebendo também ela, que é uma das artistas mais consagradas da música portuguesa. Ela ficou, desde muito novinha, ela já ficou conhecida no mundo inteiro e a gente vai falar sobre isso e sobre essa trajetória tão bem sucedida. Seja muito bem-vinda, Tereza Salgueiro, aqui no Papo de Música. Obrigada, obrigada pelo convite e obrigada por nos juntarem à distância com a Papá. Bom, a primeira pergunta para vocês é como é que vocês se encontraram? Como é que a trajetória musical de vocês se cruzaram? Tereza, você quer? Vou falar porque a Tereza fala menos que eu. A paixão pela voz de Tereza Salgueiro começou desde que ela surgiu. Eu já estava em Portugal, estou em Portugal há 37 anos e desde que eu cheguei em Portugal, os meus amigos são portugueses. Na música, na literatura, a minha relação com Portugal, com o povo português e com a comunidade da música, da filosofia, enfim, a minha relação é com os portugueses. Tereza Salgueiro surgiu a voz de Tereza no Madre Deus e era aquela coisa absolutamente mágica, encantada. Eu digo que a Tereza tem uma voz, me emociono, é como se fosse uma voz de sereia, de encantamento. É um negócio que não é humano. E aí Tereza vem ao Brasil e faz um disco com o João Cristal cantando em brasileiro. E fui assistir. Para a minha surpresa, que tinha aquela imagem daquela coisa diáfana, porque ela é... Bom, somos amigos, depois a gente se recorda tudo. Tereza era uma... Mal comparando, mas me lembrava Carmen Miranda. Que ninguém sabia que era portuguesa. Mas, no caso de Tereza, uma cantora portuguesa, consagrá-la como cantora portuguesa, ela trouxe, pela primeira vez, acho que a única que fez isso, ela estudou profundamente o brasileiro. Então, você percebe lá no final, de algumas finalizações, um certo sotaque. Isso é maravilhoso, porque mostra o quê? Uma disciplina que eu nunca tive, claro. E uma dedicação ao trabalho que ela faz. Tereza é a cabalhoa. Viramos amigas. Já levei auxílio de Nazaré. Estivemos juntas há pouco tempo. Nos encontramos muito. É uma amizade improvável, porque você vê que eu sou essa coisa que vou andando derrubando as coisas. Tereza é essa elegância, mas é doida também. Temos conversas absolutamente maravilhosas. E eu considero uma querida amiga minha. E o respeito que ela tem pela música e pelas suas opções musicais, eu acho que aí a gente tem um paralelo. Eu nunca pertencia a nenhum estilo. Eu sempre busquei coisas. Que alguns gostavam, outros não gostavam, outros gostavam menos, outros não gostavam mais. E Tereza, ela mergulha e vai. Ela não quer muito saber o que estão esperando dela. Ela vai esperando o que ela pode dar para a música. E ela faz coisas absolutamente fantásticas, porque ela faz uma imersão em todo o trabalho que ela faz. Eu lembro quando ela fez aquela criatura mudou. Você mudaste para aquele convento, não foi? Lá para os meninos? Sim, sim. A vida, sim. E para mergulhar nesse universo. Então, eu tenho respeito muito grande por pessoas que não vão na maré. Pessoas que não vão atrás de fazer um flash. E Tereza é dessas pessoas. Tem uma vida particular como eu, absolutamente lacrada. Isso é outra coisa que eu acho louvável nesse mundo nosso onde cada momento é um flash. Faz o trabalho dela de uma forma muito mergulhada naquilo e não faz a mídia do trabalho. Ela faz o trabalho. Então, acho que o que nos une na amizade são as mesmas angústias, os mesmos questionamentos do que é a música, o que se tem que fazer, o que não se deve fazer, por que as pessoas estão fazendo isso? Por que as pessoas estão fazendo isso? Porque a música é a música. A música é a essência. O negócio da música, que é uma coisa muito recentemente adaptada ao modelo do que se diz música e do nosso ambiente, é uma coisa. O negócio da música é uma coisa. A música é outra. Fiquei muito feliz quando vocês me convidaram, porque eu nunca sou convidada pelo Brasil para representar ou falar da música portuguesa. Então, fiquei surpresa. Fá, Fá, você era meu número um na lista? Como assim? Fiquei surpresa e fiquei muito feliz, porque quando fizeram, por exemplo, a Exo 98, levaram Deus no mundo e não me levaram. Eu fiz a 98 pela Junta de Cascais e depois junto com o grupo de Amália Rodrigues, onde recebi os Cantando Fado. Imagina aí eu Cantando Fado para a Amália, quase eu morro. Quando foi 100 anos, foi 500 anos no Brasil, o Brasil não me convidou. Recentemente, no ano Brasil e Portugal, eu também não fui convidado. Então, isso me traz uma tristeza, mas não é mais surpresa. A surpresa foi vocês terem me convidado para participar desse podcast com uma queridíssima amiga minha a falar de música e música portuguesa. e juntando assim as nossas histórias e tal, há um cara que eu amo, que é o Tó Zé Brito, que é o presidente da Sociedade do Poder de Autores, que foi quem fez o meu disco de fado em 1991. Então, junto com uma série de afetos, que passam diretamente dentro de Portugal, dentro dessa fraternidade portuguesa. Portugal é um país muito especial. E eu acho que o Brasil não recebe a música portuguesa que merece ser recebida. Porque nós temos o fado, sim, temos os antigos fadistas, sim, temos os novos fadistas, sim, mas existe uma música portuguesa que não está no fado, nem se inspira no fado, que alguns até nem gostam de fado. É como se o Brasil só fosse samba. E nós temos grandes sambistas, sambistas contemporâneos, etc. Mas existe toda uma gama de músicas e músicos que não gostam de samba ou que não têm o pé no samba. Então, para mim, essa iniciativa de vocês é maravilhosa para se falar de música portuguesa e de fado também. Vou aproveitar que você citou ele para mandar um beijo para o Tó Zé, que realmente é uma versão extraordinária. É, fabuloso. Grande compositor. Gol, grande compositor. É verdade. Tereza, a sua paixão pelo Brasil surgiu quando, assim? Quando que você resolveu fazer desse país também um pouco da sua casa? Bom, eu não resolvi. Essa paixão, na verdade, a paixão pela música do Brasil, pelo português, como se fala no Brasil, por essa musicalidade tão diferente, da mesma língua, surge mesmo em criança, porque a minha mãe e o meu pai davam-me muitos livros de histórias que tinham discos. E eram em brasileiro, eram cantando... Em brasileiro, em português do Brasil. Ainda ontem eu estava a lembrar, me disse, portanto, desde muito pequenina que eu ouço o sotaque da língua portuguesa vinda do Brasil. E de uma coisa que me era muito próxima, que era todo o imaginário das histórias infantis, e com música, que sempre foi uma coisa que eu desde pequenina que amo cantar. E, então, essa proximidade vem daí. E, depois, a música brasileira e a Fafá é um excelente exemplo disso. Nós dizemos sempre que a Fafá é a brasileira mais portuguesa. Exatamente. É uma presença em Portugal desde que eu me lembro. e, como a Fafá, outros artistas. Os artistas brasileiros são recebidos em Portugal há muito, desde há muito. Eu nasci num tempo... Quando eu nasci, foi em 69. Nós ainda tínhamos um país muito fechado ao mundo. Nós estávamos a viver num regime político muito fechado ao mundo. E a produção musical era muito escassa. E o Brasil já tinha um material imenso da sua diversidade musical e uma representatividade ao nível de diferentes artistas em Portugal, no Brasil e no mundo muito grande. E em Portugal, naturalmente, porque eu, de pequenina, também ouvia na rádio artistas como o João Gilberto, a Elis Regina, o Caetano, a Maritânia, a Fafá. Todos. Quer dizer, de pequenina não digo a Fafá. Mais ou menos. Eu comecei a cantar muito cedo, muito cedo. Eu também, a pequenina. Eu, felizmente, tive a felicidade desde 91. O primeiro concerto que eu fiz no Brasil foi com os Madre Deus em 91, no Teatro Cecília de Meireles, fazendo a primeira parte de um livro extraordinário, que foi o Carlos Paredes, um compositor e o guitarra portuguesa. E desde aí tive a felicidade de visitar muito, muito o Brasil em concertos e de poder aperceber-me, começar a ver por dentro aquela força que eu assistia à distância da música brasileira, dos seus artistas, da sua, da profusão extraordinária de bons, de excelentes músicos e da diversidade de culturas que é o Brasil. Portanto, para mim, o Brasil é uma paixão desde sempre e em relação à Fafá tive a oportunidade. Eu penso que nós nos cruzámos, Fafá, nós cruzámos num disco do António Chaíno, não é verdade? Do António Chaíno, sim. Temos que conhecermos a gente. E aí, imagina, era a Tereza, essa entidade, né? E eu, essa coisa, batendo asas pelo mundo. E aí, eu chamei, convidei a Tereza para ela ir a Belém do Pará, que eu faço um encontro de músicos que é a Varanda de Nazaré, que é para assistir ao Sírio de Nazaré, que é uma maior manifestação de fé mariana do mundo, é a procissão com três milhões de pessoas. E aí, eu queria sempre juntar esse olhar do Brasil com Portugal. Belém é muito português. E a Tereza foi das primeiras pessoas que eu convidei aí. E foi lindo, porque a partir daí, ficamos amigas. Quebrou-se uma... Como eu sou muito à vontade, né? E eu sou uma cantora popular, eu tenho muita reverência às pessoas que eu considero entidades. E eu considero a Tereza uma entidade. Então, quando ela aceitou, eu fiquei super feliz. Ficamos próximas, fizemos um espetáculo lindo, Jato da Paz, e depois fomos pelos mares do Pará e tal. E foi muito lindo e ficamos amigas, próximas de falar, de estar juntos e dar risadas. E eu acho que é isso, a amizade, ela nasce de um encontro de almas. Não adianta querer forçar uma barra, né? Por mais admiração que eu tenha pela Tereza, podia não bater o santo, não bater a liga. E ficamos amigas e nos encontramos sempre, nos falamos. E essa coisa do respeito dela por essa querida amiga chamada música. A música é uma coisa especial, ela nos pega pelas mãos. Não dá para você traí-la, entendeu? Ou fazer dela uma peça. Então, Tereza mergulha na alma de cada projeto novo que ela faz e se joga de cabeça. E isso é fabuloso. quando eu vi esse disco no Brasil, qual foi a ideia de fazer esse disco em brasileiro? Já quero perguntar por quê. Não, eu estou achando ótimo porque a Fafá já está orientando a entrevista. Vamos lá, Fafá, eu estou aqui para ouvir. Quando eu fiz o disco de Fado, eu soube que havia um projeto de um disco de Fado para uma cantora brasileira. E aí, obviamente, me ajoelhei nos pés de Fátima e disse, Fatinha, olha eu aqui. Bom, então, quando eu soube que havia esse projeto de Fado para ser feito por uma cantora brasileira, fiquei muito animada, mas eu não fazia parte, mais uma vez, não era a meta do Mário Martins. Ele tinha duas pessoas na agulha dele e acabou que não deu certo, não sei porquê. Esse disco foi para a gaveta. E aí, o Tozé assume a BMG. Tozé, com quem eu já tinha trabalhado, na Universal. O Tozé e o Pedro Oliveira resgataram esse projeto, procuraram o Mário Martins e fizeram uma pesquisa em Portugal, uma pesquisa de 7 a 70, aquela pesquisa que passa por várias classes sociais e tal. E eram três cantoras. não sei quem são as outras duas, mesmo se eu soubesse, não diria, por uma questão de elegância. De ética, de ética. Mas o meu nome surgiu com maior índice de aceitação e menor índice de rejeição para fazer uma brasileira fazer um disco de fado. Nesse momento, eu me senti dentro do colo da família portuguesa, porque o fado é uma coisa muito séria. quando você não é uma pessoa vista de banda, quando você aceita, porque eles acham que você faz parte da família, vamos dizer assim. E começamos a trabalhar durante um ano, naquela altura, mandando fita cassete para lá, fita cassete para cá, mandando envelopes, não existia internet. Durante um ano, trocávamos repertório e o que era cada canção. em novembro de 1991, eu fui para Lisboa, encontrei eu, Tozé, mestre Antônio Chainho e Mário Martins. E eu achando que eu estava arrasando. Aí eu falo, por isso eu falo a disciplina da Tereza, porque eu sou fado desde criança, minha avó é portuguesa, então ela não se importava com nada, mas se ela não ganhasse o disco da Amália, que eram dois por ano e do Francisco José era um negócio que ela ficava muito chateada. No Natal, ela tinha ganhado o disco da Amália do Francisco José. Então, o fado sempre foi parte da minha infância, da minha pele, minha avó cozinhava ouvindo o fado, todos assoviavam o fado. Bom, e aí eu ouvi, 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 chegamos a uma lista entre várias canções, chegamos a um repertório que sem nos falarmos, o repertório batia, tinha uma canção, só, que a gente, que bateu errado, que depois a juntamos, tinha o Amar Amar, da Flor Bela, e eu queria o Canção Grata, no final fizemos o Canção Grata, mas o repertório todo o outro foi alinhado sem que a gente conversasse. E começamos com o quê? Nem as paredes confessem. e não deu certo. E não deu certo. Eu não consegui cantar. E foi mal. Aí mudamos para Olhos Castanhos, que eu canto desde a infância. Eu fui ficando tão nervosa, tão nervosa. E o Tozer, essa elegância dele, ele disse, chega às tesouras de viagem, estás cansado, amanhã a gente... E eu girei, como diz o outro, girei mousse, porque como que eu não tinha conseguido cantar aquelas canções? Como não estava adequando? Os tempos não estavam dando certo. E aí passei a noite ouvindo. E aí veio a tal disciplina que eu recentemente adquiri. O português, pelo menos o fado, os fadistas, enfim, eles abreviam a última nota e a última sílaba. Quando nós, quando eu vim de Belém, o que o turma bateu, o meu amor, a saudade, e lá é a saudade, o amor. E essa... E essa... Essa respiração quebrou meu pé. Aí eu falei, bicho, porque eu não o quê? Eu olhei, eu ouvi, não sei o quê, e cantei a minha maneira. E aí, quando eu fui assistir, no dia seguinte, eles chegaram, e aí eu comecei lá o Canção Grata e quebrei a louça toda. E gravamos em quatro dias o disco de fado. Foi das grandes experiências da minha vida. Grandes, grandes momentos de produção, o produtor Mário Martins, o Tom Zé e o Pedro, o Pedro Oliveira, o mestre Antônio Chainho, né? E o fato de quem dá o tempo é a voz. Não existe... Pelo menos não existia aquela altura, faz a base, eu boto a voz depois, não existe isso. É o tempo da voz. E aí depois, veste-se a voz. Enfim. E aí, quando eu fui assistir, corta, eu vou assistir, Teresa Salgueiro, no Tom Brasil, no Tom Jazz, cantando, em português, brasileiro. exata, perfeita, as entonações. E entendi a partir daí, porque no caso do fado, era uma cantora brasileira cantando fado, não era uma fadista. Mas eu sempre busquei vestir a roupa da canção. Não adianta eu fazer um disco em homenagem, sei lá, ao rock and roll, e eu cantar Por isso ainda sou, uma garotinha. Ah, não. Eu tenho que me esticar-se a ela. E é uma disciplina, é uma delicadeza. Porque eu era agora humana, eu sofri, chorei, sofri, 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 chorava, ficava louco, porque era um universo muito distante do meu. Gravar Hava Rocha, gravar Lulu. E aí, quando eu fui assistir, e é muito difícil, o português falar brasileiro. Alguns brasileiros fazem alguma caricatura do português. Mas o português, falar o brasileiro sem sotaque, é um desafio muito grande. E aí, esse disco é absolutamente fantástico. Eu queria ver todos os dias, entendeu? Eu queria assistir esse espetáculo todos os dias. Eu acho que eu fui aos dois espetáculos que eu fiz aqui, porque era de uma entrega e de uma disciplina e sem perder toda a Tereza que ela é. Então, a Tereza Salgueiro cantando músicas brasileiras com um acento brasileiro, com a métrica brasileira, mas é a Tereza Salgueiro. Não era ela querendo fazer uma graça cantando música brasileira. E aí, o respeito que eu tinha por ela ficou ainda maior e, por isso, tem esse respeito por tantas coisas, enfim, que eu acho que é exercício que é muito grande. O Portugal ama Brasil e ama África. O português é apaixonado pelo sol do Brasil, pelo sol da África, pela vontade do Brasil, pela vontade da África. Muitas vezes, eu encontro amigos meus aqui completamente solarizados e eles voltam a Portugal e um certo cinza ganha espaço na alma deles. Sim. Então, há que ter muito respeito. Por isso, eu acho que o Brasil tem que respeitar ouvir e trazer mais a música portuguesa transversal, não só o fado. Ô, Tereza, ouvindo a Fafá falar dessa sua disciplina, eu me lembrei que, quando eu morei em Portugal, fazendo pesquisas musicais, eu li uma entrevista sua, eu não vou saber precisar onde e nem de que ano era, mas você dizia que você jamais imaginou ser cantora. Eu também! nessa entrevista, você dizia algo do tipo que você jamais tinha imaginado que a música seria a sua profissão. E aí, eu queria te perguntar, quando é que você percebeu que você ia fazer da música o seu ganha-pão? Quando é que você percebeu que você dava para a coisa, como a gente diz aqui no Brasil? Bom, eu, como eu dizia, eu canto desde muito, muito pequenino. Eu tinha, eu perdi essa fita, mas havia uma fita minha, de mim a cantar com um ano de idade, que é uma coisa... Oh, que graça! Eu ia cantar uma cançãozinha, mas, enfim, ainda nem falava bem, nem pronunciava bem, sempre cantei, mas nunca, mas a música sempre foi, eu sou filha única, e eu acho que a música sempre foi uma grande companhia para mim, e o canto. E eu brincava muito com duas primas, que felizmente lhe haviam próximo, brincava muito à volta da música, gravávamos programas de rádio, fazíamos, cantávamos as músicas todas, sempre foi, mas nunca imaginando realmente que a música viesse a ser a minha profissão. E tive aulas de piano, assim, durante algum tempo, mas sempre uma coisa muito... sem essa ideia. Até que esta paixão pelo canto, este gosto, começou a ser algo partilhado com amigos, em rodas de amigos, não é? Quando estávamos juntos sempre me pediam para cantar. E eu comecei a cantar e às vezes cantava em lugares públicos, mas à capela, sem instrumentos. E as pessoas ouviam, aplaudiam, pediam mais e eu comecei. Isto por volta dos meus 16 anos. As minhas saídas noturnas com amigos passaram a ser pontuadas por esses momentos em que eu percebia que havia... que esse meu amor pelo amor pelo canto, não é? Mas tinha que pedir algum apreço nas pessoas. E depois tive a felicidade de ter sido escutada por músicos que estavam à procura de uma cantora para formar um grupo que foi o Madre Deus. Eu era muito jovem, eu tinha 17 anos na altura. E convidaram-me para fazer uma audição e desde aí fiz a audição, fiquei. No ano seguinte, em 1987, gravámos o primeiro disco, fizemos os primeiros espetáculos e depois com 20 anos. E depois, quando saí do grupo, eu decidi, esta é a minha vida, decidi, quer dizer, fui decidindo ao longo dos anos que a música era a minha vida, mas depois, depois de sair daquela estrutura com a qual tinha vivido todo aquele percurso, decidi que a música era a minha vida, continuaria a ser a minha vida, que não ia desistir. E foi esse percurso que eu tenho continuado a construir ao longo dos anos e esse disco de que a FAPA falou, o Você e Eu, essa canção do Carlos Lira que dá o nome ao disco, foi uma canção contemporânea desse momento em que eu depois, esse disco foi gravado no Brasil com músicos de São Paulo, João Cristal e o Seu Certo Teto e foi gravado por, enfim, foi por, de uma forma muito espontânea, estávamos precisamente na última turnê que eu fiz com o Irmã da Deus e num concerto, no último concerto em São Paulo, saímos à noite como fazíamos sempre de concerto em concerto porque São Paulo é uma cidade fascinante por isso, por tantas coisas, mas pela vida cultural que tem e pela quantidade de músicos e de concertos que se podem escutar numa só noite. Até que acabámos num barzinho em que estava um senhor sozinho com o seu violão a tocar e eu fui cantar com ele e depois estávamos numa roda de amigos e daí surgiu essa ideia porque não gravaram um disco que eu acabei por ser apresentada ao João Cristal que não conhecia, mas foi tudo própria, de certa forma. E depois a EMI acabou por ficar com o disco a minha editora na altura. Mas é isso, ou seja, eu... foi nessa altura aos 17 anos não foi propriamente uma decisão de fazer da música a minha vida mas comecei a cantar com aquele núcleo de autores e compositores maravilhosos durante depois de 20 anos compuseram para mim canções e fiz com eles um percurso extraordinário na música portuguesa. a ponto de ser a banda mais popular de Portugal depois de Amália Rodrigues internacionalmente falando. Não é qualquer coisa. É um percurso muito singular sem dúvida na música portuguesa e eu fico tenho a felicidade de fazer parte dessa história e lá está. Depois, nesse início não foi propriamente uma decisão eu não sabia o que é que ia acontecer nem nenhum de nós mas depois as coisas o grupo foi imediatamente muito bem acolhido em Portugal e depois no exterior. No mundo, né? No mundo todo. É uma referência mundial. Madre de Deus é um pós-fado tradicional Amália Rodrigues a referência da música portuguesa no mundo é Madre de Deus e a pós-terrinha Salgueiro. Sim. Sim. Eu falando aqui peripetoriamente. Mas é verdade um pós-fado muito pertinente. É verdade. E a Fafá tem estado a falar muito de mim e da minha disciplina e da forma como eu abraço todos os projetos que faço mas a Fafá é exatamente a mesma coisa e não se trata de uma troca de galerdetes não. É essa força essa energia que a Fafá põe em tudo aquilo que faz é paixão imensa que põe em tudo aquilo que faz desde a música aos momentos de conversa mas falando da música eu fiquei muito eu conheço a Fafá como digo desde muito jovem através de muitas músicas diferentes que nos foram chegando na voz da Fafá do Brasil de muitas músicas diferentes que ela foi abraçando inclusivamente o Fado mas o último disco que eu ouvi da Fafá é um disco eu adoro esse disco é humana é um disco a gente vai falar desse disco porque eu ouvindo vocês duas eu tracei um paralelo que depois eu quero ver se vocês duas concordam mas para não estourar muito o horário eu queria perguntar para a Fafá o seguinte o Vitor Souza Lima que é o diretor do canal e que está nos ajudando aqui nessa entrevista é de Belém também não creio é de Belém e é completa se eu sou apaixonada por você ele é seu devoto que maravilha é Nossa Senhora no Céu oi Vitor vamos embora para o Sírio e aí ele tem um documentário que é muito interessante que chama Léguas a nos separar em que ele compara cidades de Belém com cidades de Portugal você disse agora há pouco que Belém é muito português é a cidade mais portuguesa do Brasil e aí eu queria te perguntar Fafá o que você acha que Brasil e Portugal tem em comum fora a música a alma existe uma eu fico emocionada então desculpa existe existe uma existe o afeto eu estou falando eu estou falando eu estou falando a nível de povo as elites são aquelas coisas são moldáveis mas você chegar no interior do Pará em Bragança e você chegar em Bragança em Portugal existe uma vontade Portugal mais rigoroso e mais 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 cascudo e no Pará mais leve brincalhão mas existe um rigor por exemplo tem um negócio que eu acho que nós herdamos de Portugal que é a organização e a limpeza do lado de fora de casa você vai numa cidade simples no interior a porta da casa e a calçada que é da sua casa ele é limpo por você é uma coisa de cuidar olha você vem na minha casa você está eu vou te receber e eu tenho que dar o melhor para você desde de varrer a minha calçada a te receber a te dar a te abraçar a não te deixar sair com fome nem com sede aliás pelo contrário e ter a religiosidade sendo que Portugal é mais tradicional quando a gente vai para a Amazônia a nossa religiosidade ela é mais feliz ela é mais leve ela abraça mais ela abraça mais como o manto de Nazaré que é muito mais muito mais livre do que o manto Nazaré recebe todos né e o sede de Nazaré é isso a nossa fé a nossa religiosidade não tem a ver totalmente com a religião no Pará né mas a fé permeia a gente em todas as situações então o que eu acho que o Pará e Portugal nós temos uma herança portuguesa muito 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 forte nós temos a comida nós temos o jeito de ser nós temos a a forma de receber em casa temos a música que é o som do violão é o som das águas adaptado às cordas você vê Manuel Cordeiro tocando um violão e vê mestre Antônio Chainho as águas estão ali você vê Carlos Paredes e vê Nego Nelson as águas estão ali você vê uma poesia de Rui Barata e você lê Sofia Melo Breiner as águas estão ali então eu acho que essas águas nos nos banham e nos misturam eu acho acho que aproxima muito mais do que afasta eu quero ver esse documentário dele porque tanta Belém nós temos e só no Pará Ourem Santarém Monte Alegre Alter do Chão Óbidos Alenquer Santarém Novo Bragança e por aí vai são cidades portuguesas porque quando Marquês Pombal chegou lá uma hora para visitar a gente ele eu quero a personalidade dele polêmica não vamos falar mais que isso ele disse mas como é que esse povo não sabe que eles são nossos porque os jesuítas não mudavam o nome dos lugares então Icaraci Oriximiná aí chamou um sobrinho dele Pedro Teixeira e diz bota a ordem nisso então ele veio Pedro Teixeira veio fazendo em cada cidade chegamos em Santarém um prédio de Santarém tinha que ter um paralelo em Santarém tinha que ser uma cópia de Santarém português a escola de Bragança tinha que ser entendeu ele foi carimbando e com isso você traz todo o vocabulário eu por exemplo voltei a ouvir o Cicalhar que é nosso comum em Portugal eu descobri que o Akuma que eu achei que era uma coisa uma corruptela do como é é uma coisa da linha da madeira que o nosso caboclo usa então é todo um Pará todo um um país chamado Pará não é querido? é verdade que tem uma ligação profunda de hábitos portugueses de linguajar português e a música das águas agora o interessante que eu achei aqui é o seguinte nós nunca falamos sobre isso eu e Tereza mas me conheceram me tiraram de Belém com 16 anos a primeira vez que eu fiz um show eu nunca pensei em ser cantora nunca imaginei que viveria da música mas a música sempre foi a minha vida a música me ensinou a falar a música me ensinou a ouvir a música me ensinou a sentir e eu fazer qualquer negócio participar da roda de violão dos meus primos que eram mais velhos que eu mas nunca pensei em ser cantora isso fazia parte quando o meu produtor me conheceu eu tinha 16 anos nós reunimos para tocar violão e aí ele entrou com todo lugar a bola afinal de contas eu estava em Belém ele tinha produzido já ele era o produtor do Vinícius Toquinho ele era o produtor do Quinteto Violado ele tinha ligado ele foi ele que juntou Caetano e Betânia Baiano Roberto Santana porque eu tenho um afeto um carinho uma gratidão eterna ele foi atrás de um compositor e disseram que tinha um pessoal que tocava violão nós saímos da escola e pulávamos a janela do bar de um amigo nosso e ficavam tocando violão até 7 horas porque é a hora que ele abria e não podia ter criança né quem era menor de 18 anos não podia frequentar então 15 para 7 a gente fugia pela janela também e numa dessas o Roberto Santana foi lá e disse entrou eu estou cantando de costas né eu tenho um temperamento discreto muito frontal muito frontal a Tereza sabe o que eu quero dizer a frontalidade é a minha especialidade e ele entrou eu estou jogar bola porque eu sou muito tímida eu sou muito privada nas minhas coisas muito muito minha casa é privada meus movimentos mas eu sou uma pessoa muito exuberante né e aí ele entrou e eu esse cara né e ele disse você canta muito bem e eu dos alvos dos meus 16 anos eu disse a ele eu sei e aí ele falou você não quer virar cantora aí eu falei eu li pra ele eu disse eu não estou entendendo cantora ser cantora cantar eu falei mas não é o que eu estou fazendo ele disse não eu vejo você brilhando pelo Brasil ele disse pra ele olha vai falar com meu pai mas nesse seu desejo eu falei não mas como é que a gente faz isso é falar com meu pai agora se você puder ir embora a gente está aqui tocando violão que ficavam os meninos descobrindo os acordes né qual é o acorde novo que o Gismont tinha feito a nova música do Edu com aquelas 45 décima com quarto sétima com décima quarta eu nunca estudei música então os acordes elaborados porque a gente o Bande Pirralho ficavam naquela semana toda pra no final de semana os mais velhos estavam queimando a cabeça que tinham trabalhado a semana toda né que ninguém me via de música pra achar que ele acorde e aí a gente dava o acorde que tinha ralado a semana toda muito bom e aí estreei ia fazer 18 anos então é muito interessante que nunca falei isso com Tereza e a vida sempre foi me levando eu mais recentemente eu planejo mas a vida foi me levando e sempre nos caminhos da música e nunca fiz o que eu não quisesse ah porque agora ela vai cantar porque nunca fiz as decisões todas de carreira foram minhas então quando eu fui pro universo popular foi uma opção minha quando eu fiz um disco cantando Chico Buarque foi uma inspiração que eu tive a partir de ouvir uma música eu digo vou cantar Chico e eu acho que essa liberdade nesse momento nessa coisa de liberdade eu não encaixo nenhuma gravadora mas até porque nos moldes de hoje quando eu gravei a primeira vez por exemplo uma Nuvem de Lágrimas eu ouvi Me Encantei que é uma música sertaneja sugeriu-se então o próximo disco é de música sertaneja não tá no mercado no mundo a música ela me pega no meio da rua e a partir daí eu mergulho em saber como é que isso vai virar produto ou naquela altura era virar disco né mas de que forma aquilo pode fazer uma coisa nova a música ela me atropela e aí ela me pega pela mão e eu vou buscar parceiras para aquela música e é assim que a gente faz o que eu faço há 45 anos eu ficaria aqui a tarde inteira a noite inteira ouvindo vocês duas falarem mas a gente precisa encerrar eu vou para a última pergunta que é para as duas vou falar pouco fala Tereza fala tu Tereza a gente está passando por um momento a nível né de humanidade muito difícil todos nós vamos sair de alguma maneira transformado dessa experiência a Fafá lançou uma música até recentemente no trabalho mais recente dela que é da Letícia Novaes que é uma cantora também extraordinária da nova geração chamada Alinhamento Energético que é praticamente premonitória 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 exatamente em 2012 a Tereza lançou um disco também lindíssimo chamado Mistério que fala um pouco sobre essa experiência o significado da vida a experiência de estar vivo a partir disso eu queria perguntar para vocês duas se vocês estão otimistas em relação ao futuro pós-pandêmico Tereza Tereza bom sim esse disco Mistério vou só dizer que foi o primeiro disco da minha autoria lindíssimo foi que você levou a Belém foi o Teatro da Paz foi o Mistério exatamente que foi já um percurso iniciar um percurso distinto não é não só como intérprete mas procurar ou sim assumir essa essa busca essa descoberta de criar música de escrever as palavras que é outra aventura que é que é maravilhosa também e sem dúvida que muito pessoal e em relação a estar otimista ou bom eu penso que o desafio que nós atravessamos neste momento é de facto gigantesco e é sempre ou seja eu penso que o desafio no fundo é sempre o mesmo que é todos nós compreendermos que estamos ligados muito mais do que aquilo que nós pensamos não só uns aos outros enquanto culturas enquanto humanidade que se quer em crescimento e em evolução de consciência mas também ligados a todas as formas de vida naturais da qual fazemos parte e este momento em que estamos a viver esta doença que fez com que todos nós em simultâneo tivéssemos uma consciência sobre um facto do qual vão decorrer muitas outras coisas que nos afeta simultaneamente mas não da mesma maneira a todos porque nós todos enfim porque o mundo não é um mundo solidário infelizmente é um mundo bastante desigual essas desigualdades tornaram-se ainda mais visíveis eu não sou eu sou otimista quer dizer eu não perco a esperança penso que estamos a viver um momento único nas nossas capacidades ou seja nunca como hoje já houve muitas crises anteriores a esta mas nunca uma crise foi vivida em simultâneo com uma consciência ou com a capacidade de uma consciência mais global nunca tivemos como hoje um conhecimento da história que nos permita refletir também com essa consciência simultânea de uma forma profunda e simultânea e nunca tivemos também a capacidade tecnológica que assim como nos permitiu criar em tão pouco tempo uma vacina para uma doença tão pouco conhecida nos poderá se nós enquanto humanidade se houver vontade e isto é sempre a questão aqui é sempre a vontade política sempre a vontade política e a capacidade de convencer os agentes económicos no fundo a investir no conhecimento que pode fazer com que se gerem formas com que se gere energia limpa ou seja nós estamos não só com uma doença mas estamos também face a uma a um problema muito grave e muito visível que são as alterações climáticas que estão diretamente ligadas com o impacto da nossa ação no planeta aliás esta própria doença se calhar também está e portanto eu não perco a esperança sei que nunca como hoje tivemos a oportunidade de dar a volta à situação de fazer deste mundo aquilo que ele poderia ser que é o mundo porque o mundo onde nós nascemos está preparado para nos nutrir a todos assim não houvesse a ganância assim não houvesse tudo o que decorre disso não estou muito otimista pelos sinais do que vamos vendo mas porque as forças de reação a essa a esse a esse progresso no sentido de uma mais igualitária distribuição dos meios são muito grandes mas por outro lado tenho esperança de que as forças desse progresso das forças da união e da solidariedade da fraternidade passam o seu caminho e enfim é isso é complicado é complicado é complicado bom eu como a Tereza não perco a esperança mas eu estou otimista não perco o otimismo também eu entendo que a consciência mundial tem que ser uma consciência do cidadão a chamar a sociedade civil e nunca essa sociedade foi chacoalhada de uma forma tão violenta por tanto tempo ao mesmo tempo né é contando uma coisa muito rápida eu tinha uma amiga minha que era negacionista a mil um dia eu cheguei no lugar e ela falou o que você faz com essa focinheira eu disse porque você está sem a sua focinheira meu amor ah porque isso tudo é fruto do medo não sei o que essa moça há um mês está internada e mandou uma carta linda dizendo que é arrogância dela diante dos fatos era muito uma ignorância dela em relação ao outro eu acredito que isso não é um fato isolado ela está já está bem já desintubou mas essas pequenas conscientizações vamos dizer assim que foram nós fomos emprenhados né e somos emprenhados de soluções que não são boas para nós mas isso entra com tanta força e com tanta constância que você acaba acreditando que aquela é a forma eu acho que essa pandemia veio para um chamar a responsabilidade em relação ao outro quem não entendeu isso volta para o final da fila ah mudou todo mundo mudou todo mundo não mudou todo mundo mas se você de alguma forma essa ficha não caiu volta para o final da fila e vai aprender tudo de novo e eu vejo sim uma nova sociedade tímida mas já a preocupação da venda do carbono dos carros não usando combustível falar-se de Amazônia não de uma forma superficial mas de uma forma ouvindo os povos da Amazônia são pequenos avanços e consideram pequenos avanços fundamentais na música em Portugal todos nós fomos abalados enfim mas no Brasil nós contamos ainda com uma ideia de que nós músicos é que roubamos o país então além da crise da grave crise olha a cara de Tereza assustada com a informação além da grave crise que se atravessa nós temos mais essa para dizer peraí eu me pergunto o que é que a sociedade vai fazer e os donos de tudo vão fazer todos nós no mundo porque quem embalou e tem embalado a pandemia e vai embalar qualquer momento onde você tenha que estar afastado de tudo a música a poesia o streamer o teatro o cinema eu espero que a gente esteja cada vez mais juntos todos nós todos nós porque nós fazemos parte de uma cadeia de esperança e de vida de vida acredito que nós vamos usar pequenas soluções nós entre a gente né mas há os donos do dinheiro e os donos do mundo tem que entender e olhar para a música e para a arte como uma peça fundamental da saúde emocional psicológica mental e física da humanidade é o que eu espero que aconteça olha eu como disse ficaria aqui a noite inteira mas a gente vai ter que encerrar claro que é papo de música eu não vou pedir para vocês cantarem porque afinal de contas está todo mundo aí sem aquecer a voz mas eu vou de palinha agora e vou fazer um pedido para cada uma bora de palinha bora de palinha palinha ó eu vou pedir para a Tereza declamar um verso ou cantar ou lá um versinho do que você acha melhor de uma música brasileira que você goste muito então pensando naquilo que a Fá falou do que há de comum entre os portugueses e os brasileiros eu penso que sem dúvida a alma e também a humildade eu acho que tanto o povo brasileiro como o povo português e como a maior parte dos povos do mundo nisso estamos emanados somos humildes somos pobres e as pessoas que são pobres dentro dessa sabem que a sua riqueza vai muito para lá daquilo que que é que o que podem que é que são os sinais estriores a nossa riqueza aquilo que nós precisamos para ser felizes é realmente um prato de comida é um teto na cabeça e é um ombro amigo é um outro e essa alegria que a música nos traz eu vou cantar essa música que também fala da casa que é uma casa que eu é uma música que eu adoro e que gravei nesse disco e que eu penso que talvez seja por aí e é uma das que a papá ter aquela referência da Carmen no Miranda não sai que é eu tenho uma casinha lá na marambaia fica na beira da praia só vendo que beleza tem uma trepadeira que na primavera fica toda florescida de brinco de princesa quando chega o verão eu sento na maramba pego meu violão e começo a tocar e o meu moreno que está sempre bem disposto senta ao meu lado e começa a cantar é uma brasileira rata papá o pedido pra você agora é o contrário declarar o verso ou cantar o versinho de uma música portuguesa que você goste muito bom eu teria tanta coisa pra cantar tanta coisa pra cantar teria Rui Veloso Paulo Gonzo Luiz Represas Tereza mas eu vou escolher uma canção que é uma canção que embalou a minha vida a minha infância tá e que quando eu cheguei em Portugal eu já fico emocionada eu entendi perfeitamente que quando eu cheguei em Portugal pela primeira vez o que eu sentia era o cheiro da casa da minha avó numa casa portuguesa fica bem bom e vinho sobre a mesa e se a porta humildemente bate alguém sinta desculpa de novo uma casa portuguesa fica bem bom e vinho sobre a mesa e se a porta humildemente chega alguém de novo errei errei numa casa portuguesa fica bem bom e vinho sobre a mesa e se a porta humildemente bate alguém sinta-se à mesa com a gente fica bem essa franqueza fica bem que o povo o povo nunca desmente alegria e tristeza essa grande riqueza a alegria e tristeza essa grande riqueza de dar e ficar contente então é isso é uma casa portuguesa com certeza com certeza e uma casa portuguesa olha Fafá e Tereza sem palavras para agradecer vocês duas muito obrigada pelo tempo pela simpatia por essas boas histórias eu espero que muito em breve a gente se encontre não através de tela mas que eu esteja na fila do gargarejo vendo o show de vocês duas muito obrigada vamos vamos obrigada muito obrigada obrigada Tereza estou chegando estou te esperando papai beijinho obrigado a todos vocês beijo um beijinho para todo mundo que acompanhou esse bate-papo muito obrigada continue no papo de música porque toda semana tem entrevistas deliciosas como essas não 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 Legenda Adriana Zanotto